Olá! Seja bem-vindo ao canal Felicidade Loterias. Eu sou o Robson e a partir desse momento vou informar a você os números sorteados na Look 21 e 20. Hoje é 5 de outubro de 2022. Não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha e assinale o lembrete para você receber todas as notificações. Se você ainda não é cliente da Banca Real, vem para a Real. 50% de bônus na primeira recarga e isto é imperdível. As melhores tradicionais, as melhores promoções, as melhores cotações. Chame o Thomas! 43-99-673-4231 43-99-673-4231 Chame o Thomas e venha você também para a Banca Real. Muito bem! Vamos agora conferir os números e uma boa sorte para você! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.